Eu te esperei demais Não é amor igual ao seu Mas foi um jeito que eu achei Pra aliviar o peito meu Eu vou seguir em frente, eu vou tentando superar Beijando outra boca que eu não amo Só por beijar Eu vou dormir em outra cama Com alguém que até me ama Mas eu não amo não Eu tô vivendo é de aparência Talvez eu perca a paciência E não te esqueço não Eu posso até estar errado De ter alguém aqui do meu lado E pensando em você Mas é meu coração quem diz E pra te fazer feliz Tem que ser você Eu te esperei demais Eu te esperei demais E você nunca voltou Já me cansei de tanta espera E arrumei um outro amor E é verdade eu bem sei Não é amor igual ao seu Mas foi um jeito que eu achei Pra aliviar o peito meu Eu vou seguindo em frente Eu vou seguindo em frente, eu vou tentando superar Beijando outra boca que eu não amo Só por beijar Eu vou dormir em outra cama Com alguém que até me ama Mas eu não amo não Eu tô vivendo é de aparência Talvez eu perca a paciência E não te esqueço não Eu posso até estar errado De ter alguém aqui do meu lado E pensando em você Mas é meu coração quem diz E pra te fazer feliz Tem que ser você Eu posso até estar errado De ter alguém aqui do meu lado E pensando em você Mas é meu coração quem diz E pra te fazer feliz Tem que ser você Enquanto a chuva caia Lá fora Aqui nesse quarto Eu amava você Então você diz pra mim Que vai embora O meu coração Não consegue entender Eu amo você Eu amo você Eu amo você E não tô nem aí Foi meu coração Que mandou te falar Eu quero dizer Que não vou desistir Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar Ei, paixão Frank Lopes Sempre apaixonado 989-8128-8854 Enquanto a chuva caia Caia lá fora Aqui nesse quarto Eu amava você Então você diz pra mim Que vai embora O meu coração Não consegue entender Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você E não tô nem aí Foi meu coração Que mandou te falar Eu quero dizer Eu quero dizer Que não vou desistir Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar Hoje eu vou tomar contas Vou tentar te esquecer É tanta saudade E chega a doer Aquele adeus Vagunçou minha vida Só me fez sofrer A solidão me maltrata A culpa até você A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói É dor de amor Peço por favor Volta pra mim A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói Se você não voltar Eu vou me acabar De bar em bar em bar É paixão Frank Lopes Sempre apaixonado 989-8-1-28-88-5-4 Hoje eu vou tomar contas Vou tentar te esquecer É tanta saudade E chega a doer E chega a doer Aquele adeus A saudade dói, dói A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói É dor de amor Peço por favor Volta pra mim A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói Se você não voltar Eu vou me acabar De bar em bar Eu vou me acabar Hoje eu descobri o quanto eu amo você Talvez que seja muito tarde pra você saber Faria tudo diferente pra te ter comigo Já me machucou tanto Chega de castigo E se voltar pra mim Não quero mais sofrer Eu te ligo Te mando mensagem Quero ouvir sua voz Visualiza e diz que se cansou demais E hoje vai sair pra conhecer alguém E pra machucar E pra machucar Você ainda me pede Não me ligue mais Que já está em outra que te deixa em paz E se cansou de nós E se cansou de nós que tudo acabou Eu só te peço Eu só te peço Não saia com alguém Se você ainda me ama Porque quando esse cara te levar pra cama Você vai lembrar de mim quando fazer amor E eu aqui sozinho no meu quarto morrendo de frio Cheirando a minha camisa que você vestiu Abraço o travesseiro que você deitou Vou te esperar Sozinho em minha cama pela vida inteira Tô sendo que esse cara só faça besteira E você se canse dele e vem me dar amor Ei, paixão Frank Lopes sempre apaixonado 989-8128-8854 E eu aqui sozinho no meu quarto morrendo de frio Cheirando a minha camisa que você vestiu Abraço o travesseiro que você deitou Vou te esperar Sozinho em minha cama pela vida inteira Tô sendo que esse cara só faça besteira E você se canse dele e vem me dar amor E eu aqui sozinho no meu quarto morrendo de frio E eu aqui sozinho no meu quarto morrendo de frio Cheirando a minha camisa que você vestiu Abraço o travesseiro que você deitou Vou te esperar Sozinho em minha cama pela vida inteira Tô sendo que esse cara só faça besteira E você se canse dele e vem me dar amor Eu minto quando olho pra você E falo Não sinto nada Eu minto quando olho pra você E falo Liguei errado Foi engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero te machucar Você também não quer mais me dizer te amo Me dá pra mim Que não me quer mais Já me esqueceu Eu pra você já sou passado E não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício E não me esqueceu É um desejo É paixão Que coisa louca Finge que é verdade Que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício Seu E não me esqueceu Você até tentou Seu coração bate mais forte Acho que é amor Oh, paixão Frank Lopes Sempre apaixonado Eu minto quando olho pra você E falo Não sinto nada Eu minto quando olho pra você E falo Liguei errado Foi engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero te machucar Você também não quer mais me dizer te amo Me dá pra mim Que não me quer mais Que já me esqueceu Eu pra você já sou passado E não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício Que tem vontade de beijar a minha boca É um desejo É paixão Que coisa louca Finge que é verdade Que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício seu E não me esqueceu Você até tentou Seu coração bate mais forte Acho que é amor Eu vou transformar em pedra o meu coração De tanto implorar e sofrer de paixão Cansei dessa vida Chega não dá mais Foi quebrando a cara Que eu descobri depois Que eu amei por dez E sofri por dois Amar assim eu não quero nunca mais Vou enterrar o meu passado Esquecer as lembranças No meu sentimento vou fazer mudança Vou proibir o meu coração de amar Vou fazer tudo o que não fiz Eu tenho direito Vou viver a vida agora do meu jeito Nunca mais quero saber de me apaixonar Oh, paixão Frank Lopes sempre apaixonado Foi quebrando a cara Que eu descobri depois Que eu amei por dez E sofri por dois Amar assim eu não quero nunca mais Vou enterrar o meu passado Esquecer as lembranças No meu sentimento vou fazer mudança Vou proibir o meu coração de amar Vou fazer tudo o que não fiz Eu tenho direito Vou viver a vida agora do meu jeito Nunca mais quero saber de me apaixonar Vou enterrar o meu passado Vou enterrar o meu passado Esquecer as lembranças No meu sentimento vou fazer mudança Vou proibir o meu coração de amar Vou fazer tudo o que não fiz Eu tenho direito Vou viver a vida agora do meu jeito Nunca mais quero saber de me apaixonar Nunca mais quero saber de me apaixonar Ontem eu liguei pra ela Ela não me atendeu Ela não me atendeu Mas me mandou uma mensagem Dizendo que me esqueceu Pedi pra eu seguir minha vida Disse que está muito bem Que já tem outra em sua vida Eu procurei outro alguém Depois de tudo que a gente viveu De tantos sonhos que a gente sonhou Como é que eu posso aceitar que morreu Tanto amor Por isso traga mais cachaça Deixa eu beber Eu não tô nem aí pro que vão dizer Só eu sei o quanto eu estou sofrendo Se eu ficar embriagado Isso é problema meu Quem tá sofrendo por amor Aqui sou eu E é por causa dela Que eu estou bebendo Oh, paixão Frank Lopes Sempre apaixonado Depois de tudo que a gente viveu De tantos sonhos que a gente sonhou Como é que eu posso aceitar que morreu Tanto amor Por isso traga mais cachaça Deixa eu beber Eu não tô nem aí pro que vão dizer Só eu sei o quanto eu estou sofrendo Se eu ficar embriagado Isso é problema meu Quem tá sofrendo por amor Aqui sou eu E é por causa dela Que eu estou bebendo Acreditei demais no seu amor Isso não passou E uma ilusão Te dei meu mundo Te dei meu amor Você de mim zombou E me jogou no chão Mas eu vou dando tempo ao tempo Vou levando a vida Sempre tenho um jeito E uma saída Pra curar o tédio Dessa paixão Assim como posso te amar Posso te esquecer Não quero mais nada Que lembra você E que fere ainda mais meu coração Chega de quebrar a cara E brigar com o mundo Sonhei muito alto E acabei no fundo Só levei porrada Com essa paixão Não vou ficar aqui chorando A ausência é sua O tempo não para E a vida continua Vou seguir agora O meu coração Oh, paixão Frank Lopes Sempre apaixonado Mas eu vou dando tempo ao tempo Vou levando a vida Sempre tenho um jeito E uma saída Pra curar o tédio Dessa paixão Assim como posso te amar Posso te esquecer Não quero mais nada Que lembra você E que fere ainda mais meu coração Chega de quebrar a cara E brigar com o mundo Sonhei muito alto E acabei no fundo Só levei porrada Com essa paixão Não vou ficar aqui chorando A ausência é sua O tempo não para E a vida continua Vou seguir agora O meu coração Chega de quebrar a cara Chega de quebrar a cara E brigar com o mundo Sonhei muito alto E acabei no fundo Só levei porrada Com essa paixão Não vou ficar aqui chorando Não vou ficar aqui chorando A ausência é sua O tempo não para E a vida continua Vou seguir agora O meu coração A ausência é sua Mente pra mim, quando disse que estava sozinha Que me amava e que era só minha E eu pra você me entreguei E agora o que é que eu faço? Chorando feito um menino Sem seu brinquedo preferido Jogado e largado no chão Louco de paixão Sem você comigo E agora? Agora estou sozinho Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua E você nem aí pra mim Porque você mentiu Dizendo que era só minha Me deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô vivendo só Jogado e a culpa é sua E aí, paixão E aí, paixão Frank Lopes, sempre apaixonado 989-8128-8854 E agora? E agora? Agora estou sozinho Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua E você nem aí pra mim Porque você mentiu Porque você mentiu Dizendo que era só minha Me deixando nessa agonia Me deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô vivendo só Jogado e a culpa é sua Agora estou sozinho Agora estou sozinho Agora estou sozinho Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua E você nem aí pra mim Porque você mentiu Dizendo que era só minha Me deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô vivendo só Jogado e a culpa é sua Eu preciso saber Onde você está Quero tanto te ver Por onde andará O destino cruel Causou meu fim Destruiu nosso amor E te levou de mim Que saudade bandida Que tristeza sem fim Deus até por favor Manda ela pra mim Se dormir estou sonhando Canto pra não chorar Será que em minha vida Eu não tenho o direito de amar Será que em minha vida Eu não tenho o direito de amar Ei, paixão Frank Lopes Sempre apaixonado Eu preciso saber Onde você está Quero tanto te ver Por onde andará Por onde andará O destino cruel Causou meu fim Destruiu nosso amor E te levou de mim Que saudade bandida Que saudade bandida Que tristeza sem fim Deus até por favor Manda ela pra mim Se dormir estou sonhando Canto pra não chorar Será que em minha vida Eu não tenho o direito de amar Será que em minha vida Eu não tenho o direito de amar Será que em minha vida Eu não tenho o direito de amar Será que em minha vida Eu não tenho o direito de amar Será que em minha vida Eu não tenho o direito de amar Será que em minha vida Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quero te fazer feliz pela vida inteira De bem meu coração, não é brincadeira Estou apaixonado Ei paixão, Frank Lopes sempre apaixonado 989-8128-8854 Com o telefonema, com a mensagem de amor Cura o seu dia, arranca qualquer dor Do coração Mexe com a alma da gente, deixa feliz Cura a ferida, arranca a cicatriz O amor ganha vida Quero ser o seu eterno apaixonado Quero estar sempre aqui do seu lado Anjo meu Quero te fazer feliz pela vida inteira De bem meu coração, não é brincadeira Estou apaixonado Quero ser o seu eterno apaixonado Quero ser o seu eterno apaixonado Quero estar sempre aqui do seu lado Anjo meu Quero te fazer feliz pela vida inteira De bem meu coração, não é brincadeira Estou apaixonado Ei paixão, Frank Lopes sempre apaixonado 989-8128-8854 Longe de casa Sem seu olhar em mim Saudade não passa Mas logo isso vai ter fim Quando eu chegar aí Você vai estar sorrindo De coração feliz Por me encontrar Dentro do caminhão Só pensando em você A carga tá pesada Demoro pra te ver Dentro do caminhão Só pensando em você A carga tá pesada Demoro pra te ver Quem o dia não quis Ser insubstituível Quem nunca desejou Ter um amor divino Dentro do caminhão Tô pensando em você A carga tá pesada Demoro pra te ver Dentro do caminhão Tô pensando em você A carga tá pesada Demoro pra te ver Música 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 Se minha mulher não voltar Eu não sei o que vou fazer É dia e noite na bebida Sem ela eu não sei viver Garçom traz mais uma cerveja Pra me matar essa paixão Se minha mulher não voltar Beco toda a cerveja e vou dormir no chão Sem ela eu não sei viver Porque só ela é a dona do meu coração Venha me tirar da solidão Senão eu vou morrer dormindo no chão A minha vida é bebendo Só pensando em você Garçom se ela não voltar É dia e noite no bar E bebo até morrer A minha vida é bebendo Só pensando em você Garçom se ela não voltar É dia e noite no bar E bebo até morrer Música Ei paixão Essa é sucesso parceiro Frank Lopes Sempre apaixonado Se minha mulher não voltar Eu não sei o que vou fazer É dia e noite na bebida Sem ela eu não sei viver Garçom traz mais uma cerveja Pra me matar essa paixão Se minha mulher não voltar Bebo toda a cerveja e vou dormir no chão Sem ela eu não sei viver Porque só ela é a dona do meu coração Venha me tirar da solidão Senão eu vou morrer dormindo no chão A minha vida é bebendo Só pensando em você Garçom se ela não voltar É dia e noite no bar E bebo até morrer A minha vida é bebendo Só pensando em você Garçom se ela não voltar É dia e noite no bar E bebo até morrer A minha vida é bebendo Só pensando em você Garçom se ela não voltar É dia e noite no bar E bebo até morrer E bebo até morrer E bebo até morrer Legenda Adriana Zanotto